De janeiro a setembro de 2018, somente em Minas Gerais, 382 mulheres foram assassinadas e mais de 191 mil foram vítimas de violência. No mesmo período, cerca de 8 mil homens foram presos em flagrante por violência contra a mulher. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza durante todo o ano ações conjuntas para a conscientização, o combate e o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Ela é bastante vaidosa e entusiasmada com novidades. Antes de gravarmos a entrevista, pediu que ajeitássemos os cabelos dela e fizéssemos uma maquiagem. Aos 31 anos, perto de terminar o ensino médio, a estudante Lidiane Chagas é sobrevivente de um crime. Antes mesmo que ela completasse a maioridade, em 2004, aos 17 anos, ela se viu traçada pelas balas de um revólver. O motivo? O simples fato de querer terminar um namoro. Eu comecei a ver nele coisas que não me agradavam. Ele era um rapaz mentiroso, ele não queria mais estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, fui criada para ter minha família, fazer uma faculdade. E comecei a ver que os nossos princípios não batiam. E nisso, é só pela convivência mesmo que eu comecei a ver. Aí eu quis colocar um ponto final. Na maioria dos casos, a violência contra a mulher ocorre em situações como a da Lidiane. É de autoria de companheiros ou parentes. Segundo o levantamento da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, quase 10 mil mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativas de homicídio por motivos de gênero nos últimos nove anos. Desde 2009, a Central registrou denúncias de morte de pelo menos 3.100 mulheres e outras 6.400 foram alvo de tentativas de assassinato. Os dados mostram que desde o nascimento, as mulheres são as principais vítimas de violência em todas as faixas etárias. Lidiane sobreviveu aos tiros disparados pelo ex-namorado, depois de longos meses internada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Atualmente, ela passa boa parte do tempo sobre a cama e usa cadeira de rodas para outras atividades, como palestrar, por exemplo. Ela faz da própria vida uma missão em prol de outras mulheres. Mesmo tetraplégica, por consequência da violência sofrida, Lidiane estuda, faz aulas de língua estrangeira, quer se formar em direito e vive principalmente de encorajar outras mulheres a denunciar os agressores. Eu estou nessa causa de coração aberto como uma ativista, defendendo nós todas mulheres. E eu acho muito importante nós nos unirmos em causas nobres. Eu acho que essa é uma causa nobre. O TJMG criou juizados especiais e destinou várias judiciais específicas para tratar das ações penais e cíveis dessa natureza. Além disso, desde 2011, a CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, atua no desenvolvimento de projetos voltados ao combate e ao enfrentamento aos crimes contra a mulher. Nós tentamos fazer essas ações administrativas, que são principalmente de conscientização, para evitar que a violência seja praticada. Mas a atuação do Tribunal de Justiça mesmo é na repressão e no julgamento dessas ações. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também é parceiro do Conselho Nacional de Justiça na promoção da campanha Justiça pela Paz em Casa, que intensifica as ações do Poder Judiciário no combate e na prevenção à violência contra a mulher. Obviamente, há muitos problemas sociais em torno dessa questão, mas o ponto fulcral da violência em si, nós temos já uma política no tribunal para contribuir no sentido de minimizar esse tipo de situação. A violência contra a mulher vai além da classe social, raça, etnia, idade, religião ou orientação sexual. A denúncia deve ser estimulada e colocada em prática, para que medidas sejam tomadas. Só assim é possível romper um ciclo, muitas vezes silencioso, que pode resultar em tragédias que alimentam as muitas estatísticas. A dificuldade é que há ciclos de violência, os casais se perdoam, a mulher acredita que vai haver uma mudança e cada vez ele vai renovando o ciclo de maneira mais agressiva, que pode acabar na perda da vida. Algumas ações propostas pela CONCIV tem como objetivo incentivar o registro de episódios de violência contra a mulher. O tribunal mineiro produziu peças audiovisuais, adesivos e cartazes que serão distribuídos por todo o Estado. O material vai mostrar números de ocorrências, estimulando a denúncia pelo DISC 180. Não há possibilidade de enfrentarmos uma questão tão complexa quanto a violência doméstica e familiar sem o engajamento, sem a participação de toda a sociedade. Homens e mulheres devem se unirem para uma sociedade livre de toda forma de violência. Para evitar que outras mulheres sofram o que Lidiane passou, é necessário unir esforços e manter de pé a bandeira da luta contra a violência doméstica e familiar. Temos que falar, não nos calar, para que a justiça venha a acontecer. O que as pessoas da lei vão poder fazer se as pessoas se calarem? Não terá o que fazer. O que as pessoas da lei vai ter? Legenda Adriana Zanotto